Bom, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e bom dia! Isso mesmo, meus amores, hoje eu estou aqui por trás das câmeras, né? Como vocês estão vendo aí na capa e também no título, a gente vai mostrar os filhotinhos, né? A gente não vai mostrar os filhotinhos, por quê? Os filhotinhos, meus amores, infelizmente, o que aconteceu com os filhotinhos... Como eu tinha mostrado pra vocês, né? Pois, meus amores, bom dia, né? Como eu tinha mostrado pra vocês, no outro vídeo aí, os filhotinhos cresceram, ficou do tamanho do pai, três filhotinhos... Do mesmo jeito do pai? Do mesmo jeito, então, eu estava devendo um ao meu irmão, um odeia ele e os outros dois eu vendi. Vendi por quanto? Por 45 cada. Então, o dinheiro que eu apurei, eu vou comprar uma nova... O quê? Uma surpresa, gente? Sério? O que vocês acham? Vai ser uma nova coisa pra eles mesmos, eu não vou investir, não é pra mim o dinheiro, vai ser pra eles mesmos. A gente quer muito, gente, investir nos galopsitos que a gente ama muito, né, mãe? Por quê? Porque eu estou vendo que é uma cultura, olha só. E sem contar que a gente pode ensinar várias e várias coisas. E como é que eles acham, né, que a mamãe e o papai tá aqui dentro, o papai é muito babo... E aí vocês vão ver logo, logo a nova surpresa, né, mãe? Isso, a nova surpresa. Vai ser... Olha, outra dica que eu tenho pra dar a vocês, né, o que é que eu tenho pra dar pra vocês? Que cozinhe o ovo, só que eu não deixei o ovo cozinhar também, aí ficou assim um pouco mole, mas eles gostam também. O ovo com casca. Eles comem tudo. Muito bom, só partiu, bota com a casca e eles comem. Por quê? É vitamina pra eles, né, os galopsitas, como é vitamina... Pros pais. É vitamina, pros pais e vitamina pros bebês quando nascer também. E não esqueça de colocar, sempre, todo dia eu troco, né, a alinha. Mas, gente, ó, a mãe já me pôs isso aqui, ó, como é que tá? Coloquei pão, coloco pão, ele coloca um pouco de leite, não muito, né? Mais um pouquinho. Olha, ela tá olhando, tá sentado, querendo pegar meu pão, minha mãe. E a raçãozinha não pode faltar também, né? Ó, então, gente, tem três opções de comida. E olha só a cara do papai, como é que ele tá aí dentro, olhando se vão fazer alguma coisa com a esposa dele. Olha, filma aqui, Nádia, filma aqui. Tu não pegou isso. O quê, mãe? Tu não pegou o que ela tava fazendo com a cabecinha, pra olhar pra lá. Então, ela não vai fazer mais. Vai não, meu amor? Vai não, meu amor? Ela tá pra mim, ó. Não, mamãe, vai não. Eita, mamãe! Ó, agora saiu o papai. E agora é a hora de nós mostrar. Tcharam! Olha só, ela nos surpreendeu dessa vez. Olha só. Quantos olhinhos? Seis. Eu ia filmar ontem pra mostrar pra vocês, mas aí... Não dava tempo. Não, não foi isso. Eu digo, eu vou esperar até amanhã. E quando eu olhei hoje, tem o quê? Seis ovinhos. Vocês podem até contar aí, gente, na telinha. Ó, dá pra vocês contarem direitinho, ó. Seis ovinhos. Um, dois, três, quatro. É porque Bernardo, que é o pai, tava puxando pra lá, ó. Que é pra ele esquentar mais, porque ele sabe qual que vai nascer... Olha aí a cara, olha a cara, ela vira a cara... Não! É beijão. Então... É uma mãe incrível desses dois. Então, tem seis ovinhos. Você vai tirar todos os três, hein, meus amores? Comentem aí, né? Se vocês acham que sim ou não. Se tirar pelo menos quatro, é uma bênção já, né? Isso. E outra... Então, meus amores, também eu tô aqui sentada pra conversar um pouco com vocês. Falar o quê? Sei que vocês vão dizer, ai, que coisa chata, Cristina, coisa chata. Mas eu tenho que tocar nessa tecla. O que está acontecendo é porque eu posto os vídeos, muitos assistem até o final. Sim, por quê? Porque eu sei. Porque tem gente que realmente gosta e considera e nos ajuda, né? Isso. E comenta o que aconteceu até o final. Exatamente. Mas outras pessoas não estão assistindo o vídeo até o final. Então, meus amores, como eu tava falando, né? Ai, muitas pessoas assistem. Por quê? Porque eles comentam o que aconteceu no final. Que nem foi o vídeo. Eu postei se eu tava grávida, assim, ou não. Não assisti até o final. Eu sei que muitos, a maioria assistiu até o final. Mas teve pessoas que botou parabéns. Parabéns o quê, gente? Isso eu não estou, né? Não é assim? Isso, então... Eu não tô, não quero agravar ninguém. Só tô dizendo, meus amores... A gente não está assistindo, não. A gente está falando que tem muita gente que não assiste o vídeo até o final. E quando vai comentar, o comentário não tem nada a ver com o vídeo. Isso. Outra coisa, não vamos deixar spam. Por quê? Se você colocar... Tô escrito. Deixei... É... É... Não, vai se inscrever. O joinha não tem nada. Vai se inscrever no meu canal. Retribua. Gente, a partir do momento que você vai no nosso cantinho... Mãe, filha, Cristina e Nádia... Eu não preciso me mandar. Eu vou lá. Só preciso de um tempo. Porque eu não tenho tempo. Eu não tô com, sei lá, 24 horas. Eu paro um pouquinho pra poder filmar. Porque Nádia estuda. Eu tenho muito o que fazer também, né? Então, nossa vida não tá parada. Nessa quarentena que estamos rodando pra... Isso mesmo. Pra muito. E outra coisa. A gente também procura muito conteúdo pra vocês. É muita correria pra estar editando, postando. Muita coisa. Quem puder me ajudar também na playlist, né, Nádia? Exatamente. Vamos na nossa playlist aí. Tem muitos vídeos lá aqui. Tem mais visualização. Eu coloquei lá. Se vocês puderem deixar rodando. Ajudar a nós, né? Porque nós queremos crescer também. Igual a todos querem, né? E outra coisa, meus amigos e amigas, né? Quando eu crescer, eu chegar a ser monetizada... Isso é. Se Deus permitir. Se Deus permitir. Que eu não sei o que pode acontecer, né? Daqui pra lá. Mas nosso intuito é estar ajudando. Fazendo live. Ajudando o próximo. Aquele que tá precisando. Entendeu? Aquele que tá precisando. Nós vamos estar ajudando. O nosso intuito é esse. Então é isso que eu tô... Né? Eu vou parar por aqui. Porque senão eles viram até enormes. Eu não quero que é um vídeo mais simples. Espero que vocês gostem, né? E que vocês nos compreendam, né, Nádia? Exatamente. Então, se você gostou, deixa aquele joinha. Assista o vídeo até o final, por favor. Se inscreva. Compartilhe. E é isso. Um beijo da Cris. Um beijão da... Nádia. Tchau. Até o próximo vídeo.